e Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada nesta madrugada eu quero estar orando por você eu quero apresentar a sua vida a Deus e Deus vai te visitar Deus vai passar com seu poder Deus vai trazer tranquilidade sobre a tua vida Deus vai fazer restauração sobre a tua vida nesta madrugada você vai ter paz você vai ter tranquilidade no nome santo poderoso do senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em provérbios capítulo de número 2 a partir do outro versículo de número 6 que diz assim porque o senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos escudo é para os que caminham na a sinceridade para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos amém e amém a palavra do senhor ela está dizendo ela está falando que do senhor do Deus Altíssimo o Todo Poderoso vem a a sabedoria e o entendimento o Senhor ele dá sabedoria aos retos e ele é escudo para aqueles que buscam a tua presença para aqueles que buscam respostas nele o senhor ele te guarda o senhor ele te livra o senhor ele é o teu seu escudo o senhor ele é fiel com você o senhor ele te dá paz o senhor ele refrigera a sua alma o senhor ele tira o fardo o peso as preocupações de nossas vidas o senhor ele é o refrigério para nossa alma se você não tem tido sabedoria se você tem sofrido nesta terra nesta madrugada tudo que está até atacando tudo que está tirando a sua paz Deus vai tirar da sua vida eu só te faço uma recomendação que você fique firme nos caminhos para que o senhor para que ele tem um certo para que ele esteja com você para que ele te dê sabedoria em todo tempo em todo momento em sua vida ele é o teu auxílio ele é o teu ajudador o senhor ele traz paz e e alegria e refrigério para sua alma a restauração da sua vida a restauração da sua casa da sua família está no poder e autoridade de Deus no nome Santo Poderoso do Senhor Jesus nesta madrugada a chave tem que virar falar sobre a sua vida sobre a sua vida nesta madrugada Deus ele vai se tornar o seu escudo o seu defensor e nada vai ter atrapalhar e nada vai tirar a sua paz nada vai tirar a sua tranquilidade no poder e autoridade do no nome Santo Poderoso do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada pai esta pessoa Deus que está precisando de paz em sua vida esta pessoa Deus que precisa de refrigério para sua alma esta pessoa Deus que está sofrendo ataques em sua vida esta pessoa Deus que não tem dito paz em sua casa pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor ó Deus vai passando pai com tu um chão vai tirando Deus todo mal toda afronta tudo que atrapalha a vida desta pessoa Deus que o Senhor o Senhor vai derramando a paz que o Senhor Deus vai derramando sabedoria sobre a vida desta pessoa que o Senhor ó Pai seja o escudo para a vida dela que o Senhor Deus quebre todos os dados inflamados pelo inimigo pelo inferno em nome do Senhor Jesus todo mal todo tipo de inveja todo olho gordo tudo que está atrapalhando a vida desta pessoa que a pessoa dela ser feliz que o Senhor ó Deus entre com a tua providência que o Senhor ó Deus entre pai com teu mover que o Senhor pai tire todo mal tudo que atrapalha tudo que é choro tudo que é lamento da vida deste homem na vida desta mulher que o Senhor faça restauração no casamento que o Senhor ó Deus faça restauração na casa nas finanças desta pessoa esta pessoa Deus que está com a porta da sua vida fechada esta pessoa pai que não sabe mais o que fazer esta pessoa Deus que está com problemas financeiros que o Senhor ó Deus vai entrando com o Senhor ó Deus vai entrando com teu poder que o Senhor ó Pai vai entrando com tu unção que o Senhor vai abrindo as portas vai quebrando Deus todos os grilhões tudo que segura tudo que atrapalha a vida desta pessoa seja desfeita no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus todo mal vai embora você que tem tirado a paz desta pessoa vai embora agora você que tem fechado os caminhos desta pessoa colocando miséria eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor ó Deus visite pai a cada pedido de oração a cada nome a cada petição está sendo colocado aqui nos comentários que o Senhor ó Deus vai entrando com a sua providência que o Senhor ó Deus vai tirando pai todo mal está segurando a vida desta pessoa aqui nos comentários eu repreendo pai todo vício todo mal toda obra feita contra esta pessoa aqui nos comentários seja quebrada agora você que foi feito macumba oferta 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 para destruir a vida deste homem para acabar com a vida desta mulher você que foi enviado para atrapalhar a vida desta pessoa aqui nos comentários eu te repreendo agora eu te repreendo agora o seu reinado acabou sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher pegue toda imundiça todo mal toda obra maligna toda oferta bate retirada agora sai vai embora da vida da família desta pessoa aqui nos comentários Deus em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor ó Deus vai dando a tua paz que o Senhor ó Deus vai dando teu refrigério pai que esta pessoa Deus que ora que busca que está em concordância comigo nesta madrugada sinta tua presença sinta tua presença sinta tua presença sinta tua presença que esta pessoa Deus que tem perdido o sono e esta pessoa pai que tem tido insônia que o Senhor Deus vai tirando todo mal toda insônia da vida dela que o Senhor ó Deus pai com a tua paz e o Senhor ó Deus vai dando refrigério para esta pessoa que todo pensamento mal todo pensamento ruim ruim saia da mente desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor Deus vai transformando pai esta madrugada de paz que o Senhor ó Deus não permita pai que esta pessoa tenha pesadelos que esta pessoa seja incomodada a noite que esta pessoa Deus seja perturbada em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus que o Senhor ó Deus refrigério a alma dela refrigério pai a vida deste homem desta mulher pai que clama que busca que está em concordância comigo nesta madrugada que ela tenha paz que esta pessoa tenha refrigério que ela tem o testemunho que ela precisa na vida dela em nome do Senhor Jesus Jesus é isso que nós te pedimos Deus nesta madrugada e já te agradecemos diga amém e amém Deus que visitou nesta madrugada Deus já restaurou a sua vida Deus passou com poder sobre as áreas que você está precisando confie em Deus Deus fique na presença do Senhor e ele será o seu escudo ele será a tua fortaleza em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe